Outra vez você se vai Me deixando para trás Outra vez você se vai Outra noite que se vai E a dor aumenta mais Outra noite que se vai Como folhas secas pelo chão Nas frias tardes de outono Vem o vento e te levou Como folhas secas pelo chão Nas frias tardes de outono Vem o vento e te levou E junto o meu coração E o meu amor então Se quebrou Outra vez você se vai Sem nenhuma explicação Outra vez você se vai Outra noite que se vai Como essa triste canção Outra noite que se vai Como folhas secas pelo chão Nas frias tardes de outono Vem o vento e te levou Como folhas secas pelo chão Nas frias tardes de outono Vem o vento e te levou Se quebrou E junto o meu coração E o meu amor então Se quebrou E junto o meu coração E o meu amor então E o meu amor então E o meu amor então E o meu amor então